Bom dia, sociedade. Primeiro dia de desafio. Essa é a minha geladeira. Vou procurar um limão, porque eu sempre tomo... Ó, tem um limãozinho aqui, um shotzinho. De manhã eu comi o limão. Dez gotas. É esse extrato de própolis aqui. Que não é nem um porco gostoso. Mas é ele, enfim. Aí eu completo esse copinho com água. E hoje tomava, é muito ruim. Um, dois, três. Realmente é muito, muito ruim. Mas esse shot é poderoso, juro. Eu ficava gripada sempre, tinha sinusite, um monte de coisa sempre. E desde que eu descobri esse shotzinho, as coisas têm aliviado. Tem gente que fala que é fake news. Fala, nossa, nada é ver, esse shot não resolve nada. Mas na minha vida está resolvendo. Apesar de eu quase fazer vômito todas as manhãs, está resolvendo isso que importa. Hoje é uma terça-feira. E nas terças eu tenho funcional bem cedinho, assim, de sete horas da manhã, né? São seis e vinte e oito agora. Aí eu vou tomar um cafezinho e eu vou meio que de jejum, assim, eu acho. Porque eu estou sem fome nenhuma. O Power Fit começa hoje, né? E ainda a gente não tem o cardápio oficial. Hoje são algumas instruções e preparações. Mas eu sei exatamente o que eu devo comer no café da manhã. Porém, eu estou sem fome. Até agora, não sei. Não estou afim de comer. Talvez eu tome um wheyzinho lá no estúdio mesmo, que eles têm. Então, provavelmente vai ser isso. Aqui onde eu treino, que é na Soul Fit, é perfeito. Olha isso. Tem um lounge para os alunos. Antes e após o treino, você pode fazer seu cafezinho, etc. Então, eu vou tomar um cafezinho com whey protein. Fica uma delícia. Aí aqui tem torradinha, pasta de amendoim. Tem novas também. Tem muita coisa gostosa. Bom, para quem não está entendendo nada, o Power Fit, que é o maior desafio de vida saudável, que eu já desenvolvi em toda a minha vida, começou numa terça-feira. E não, numa segunda, né? No caso, hoje é uma terça-feira. Porque se começa a segunda, fica igual a todos os desafios. E como eu sou sempre do contra, eu achei que deveria começar na terça, por isso comecei na terça. Inclusive, eu estava bombando no meu funcional, né? Tem, sei lá, duas semanas que eu estou no funcional. Sigo dolorida. E é isso. São nove e alguma coisa. Nove e quarenta. Estou fazendo meu café da manhã. Eu já ia esquecer de tomar café da manhã, tá? Eu sou assim. Eu vou vivendo a vida e esqueço. Nove e da Deus. Eu sempre esqueço de comer, surreal. Mas coloquei dois ovos, um pouquinho de tapioca. Vou fazer uma crepioca mesmo, com ricota, orégano, temperinhos e é isso. Acabei transformando a crepioca numa pizzinha fake. Olha que delícia. Coloquei até tomatinho. Bora tomar café. A mente definitivamente é uma coisa muito louca, porque eu demoro uma vida pra ir uma garrafinha dessa. Agora são onze horas da manhã e já foi uma. Faltam três risos. São dezoito dias de desafio, com acompanhamento nutricional, personal passando exercícios e etc. Todos os dias tem um desafio do dia, mas também existem desafios que acontecem semanalmente. Existe o desafio geral do powerfit, mas também tem os desafios diários. E aí tem um planner pra poder ticar tudo que você faz no dia. E esse planner me tira do sério, porque eu não aceito não fazer por conta desse planner, entende? A Ariana Fervorosa. Aqui já está o meu planner do desafio. Deixei bem na minha cara, assim, sabe? No meu escritório, tem alimentação, hidratação, treino, sono, evacuação e o desafio do dia, que por sinal já bati, ó. Não falei? É esse o planner. Agora vocês vão saber se eu fui no banheiro ou se eu não fui no banheiro. Até agora, nada. São duas e quarenta e cinco. Vocês acreditam que eu esqueci de filmar meu almoço, mas eu tirei uma foto pra colocar. Powerfit. Vou colocar aqui na tela. Agora eu vou tomar um chazinho detox, que eu amo. Ele é bem facinho de tomar, porque ele é muito gostoso. E isso já ajuda na quantidade de líquido, né? Maravilha. Indo para a terceira garrafa de água no dia. Eu já me sinto uma guerreira, juro. Inacreditavelmente, acabou minha terceira garrafa. Estou indo pra última. Desafio é tudo na vida de um ser humano. Parabéns. Estou atrasado, como sempre, na correria. Eu preparei um lanchinho com integral. Vou levar no carro, né? Enquanto eu chego no meu destino final, que é em outra cidade. E o restinho de água que falta pra meta, eu vou bater, porque ainda são cinco da tarde. Gente, cinco da tarde. E aí, coloquei o lanchinho na bolsa. Por quê? Porque eu tinha um compromisso da crisma do Marcos. Marcos faz crisma, porque a gente vai casar na igreja. Alguém tem que fazer crisma. Vai ser ele, óbvio. Porque ele ama essas coisas. E ele falou, amor, terça é a terça da família na crisma. E se você for, vou ficar feliz. Aí eu, tá. E aí, tipo, dá uns 15 minutos daqui, Vila Velha. Sério, a Vitória e Vila Velha é separada por uma ponte. Simplesmente eu fiquei duas horas pra chegar no meu destino final, que era o negócio da crisma. Ainda bem que eu levei esse lanche. Sério, acho que eu tava, assim, sentindo. Agora são quase... quase não. Exatamente 10, 14 eu tô horrorosa. Essa sou eu à noite descabelada. Sim. Preciso concordar. Eu tive um evento hoje à noite pra ir. Eu cheguei agora, né? Então já passou da hora de eu dormir. Eu deito mais ou menos 9 e meia da noite. Mas tô aqui fazendo minha omelete. Tem dois ovos. Tomates. Queijo. Esqueci de colocar a orégano. Aí eu vou jogar uma oréguininha. E é isso, eu nem ia jantar. Se eu não tivesse um desafio, eu nem iria jantar. Mas aí amanhã eu ia passar mal no funcional. Daí eu resolvi jantar, até porque dois ovos são importantes na minha dieta do dia. Aí lá no grupo liberaram o cardápio. A Nutri, né? Laiane liberou o cardápio. E amanhã nós vamos às compras. Primeiro dia de desafio é sempre o mais fácil. Porque tá todo mundo motivado, com energia de competitividade. Vamos ver por quanto tempo. O grupo bombando. Mensagem a cada segundo. Foto da dieta, foto do exercício, foto da água. Aham, vamos ver por quanto tempo. Bom dia. Nossa, como eu tô branco. E aí já começa a ficar mais desafiadora. Começar pela questão tempo. O fator tempo é o principal vilão. Vocês teram noção? São 10 da manhã. Eu já fui pro funcional às 7 da manhã. Hoje foi treino de força. Foi bem interessante pra mim. E aí eu tomei meu shot de manhã. Que é limão, própolis e água. Depois eu fui pro funcional sem comer nada. Aí lá eu tomei uma dose de whey com café. E é isso que eu tenho no estômago até agora. Tá tudo bem, porque eu vou ter que almoçar mais tarde hoje. Então eu só vou tomar café da manhã agora, às 10 da manhã. Porque eu tenho uma live pra apresentar no Instagram. Junto com a Georgie Bischoff. Meio dia. Ou seja, eu só vou almoçar depois da live. E na rua. O desafio de hoje, deixa eu correr que eu tô muito atrasada. É ir ao mercado. Ontem nós já tínhamos a lista de compra, o cardápio, etc. É mais de uma opção pra ver o que cada uma se identifica. E hoje a gente tem que ir ao supermercado e organizar as refeições. Que horas eu vou fazer isso? Não faço a menor ideia. Mas eu vou dar o meu melhor. Se eu não conseguir hoje, eu vou amanhã. Não sei como que vai ser. Ah, hoje vai ser muito tenso, gente. Hoje eu tenho um monte de evento. Esses eventos sempre tem um monte de comida gostosa. Inclusive um deles é num lugar que eu tô pretendendo fazer meu casamento. Vai ter uma demonstração lá. E aí vai ter o buffet. Que eu quero contratar. Socorro. Pensa. Esse dia, tipo assim, o maior desafio da vida da blogueira fitness é participar de eventos. Tá que esse evento de hoje nem é de blogueira à noite, né? De dia, sim, tem vários de blogueira. Mas esse à noite é a inauguração de um espaço que é onde a gente quer fazer nossa festa de casamento. E aí o buffet vai tá lá, disponível, sem poder encostar. Porque eu sou power fit. Mas vamos juntos. A realidade é essa, sim. A gente precisa se colocar à prova. Quando a gente tá num desafio, a gente precisa se colocar à prova. Pra reduzir a margem de erro e não impactar no desafio. Então é isso. Vou fazer meu café agora. Fiz um tobo. Pãozinho integral no azeite. E aqui eu tô fazendo dois ovinhos mexidos. Eu preciso de uma panela decente, urgente. Aí, como eu gosto de fazer os ovinhos, eu faço assim, né? Dois ovinhos vira um, porque metade fica na panela. Aí eu gosto de colocar uma colher de ricota. Mistura. E coloca orégano. Fica uma delícia. Já são... Já é, na verdade, uma hora da tarde. A última vez que eu comi foi o pãozinho na chapa com os ovos. Aí agora eu acabei de sair de um trabalho. Eu tava apresentando uma live na George Bischoff. E encontrei o João junto aqui comigo. Aí a gente parou num restaurante aqui que tem muita cara de ser coisa orgânica, né? Só tem cara? É, acho que é mesmo. Essa cara não tá legal. Enfim, tentar fazer o almoço saudável. Eu ainda nem acabei minha primeira garrafinha. Do dia em São Paulo. Quando é corrido assim, pra mim, é bizarro. Ou eu não almoço, ou eu não me bago direito. Vamos mudar isso, né? Vou escolher o meu prato e mostro. Estamos firmes. Esse aqui é um almoço bem bonito, né? Arroz com palmito. Isso aqui é abóbora. Cura de abóbora. Banana, legumes e franguinho. Bom apetite. O João não tá fitness, não. Não, eu tô fitness. Você não está no PowerFit. Daí pra frente, minha vida foi uma loucura, assim. Porque eu fui embolando um compromisso no outro. Mas dando conta de todos. E a festa começava às 5 da tarde, né? Então, às 5 da tarde, eu estava lá pra poder chegar cedo em casa. E conseguir passar no supermercado. Detalhe, eu tava com um salto gigantesco. Desde 11h30 da manhã, que foi o horário que eu saí pra ir fazer, apresentar a live da Jorge Bischoff. E ainda tinha que fazer a fina blogueira, noiva, tudo. Não comer nada. Aliás, comer coisas saudáveis, o que é muito difícil em evento. E depois ainda ir no supermercado. Cara, sofrido. Eu tô num evento hoje de casamento. Penso que tem um brinquete. Olha o tamanho da minha vida. Olha isso. O que que eu peguei? C-beat, caponata, 3 kg. Isso é PowerFit. Só assim. Vou filmar porque a gente não é fake news. Olha como é bonito. Aí a gente vai dividir um pra ameaçar o seu também. Né, Ju? E até agora a gente tá arrasando. Se eu contar pra vocês que nem a minha metade do bolinho eu comi inteira. Vocês vão acreditar? Sim ou não? Comenta aqui. O foco é tanto, mais tanto, que nem a minha metade eu consegui comer. Eu peguei uma garfada, amei e falei pronto, suficiente. Eu só queria sentir o gosto. Então assim, eu arrasei. Tinha tudo que vocês podem imaginar. Tudo. E eu comi ceviche, comi salmãozinho, comi biscoitinho de arroz. E eu tô te falando, amiga, que tinha tipo tudo. Salgado frito, tudo. Camarão empanado, ramon, tudo. Presunto cru. Eu não comi. Não comi. Agora partiu supermercado. São 9h51 da noite, finalizando o segundo dia do Power Fit. Quase que eu derrubo minha câmera, já estão cansada. Acabei de chegar do mercado, comprei as coisinhas que a nutricionista passou. Engraçado, sabe quanto que deu minha compra? 198 reais. Geralmente dá 500. Sério, fiquei chocada. Eu comprei bem certinho do que eu realmente vou comer. Gostei disso. Tem muitas frutas e verduras. Isso aqui é café, que a gente ama. E aí eu já vou me organizar pra fazer as refeições com mais sabedoria. E mais... Ai, meu Deus. Antecipação. Olha, batata doce. Aqui é mostarda. Enfim, é isso. Eu ainda não bati minha meta da água. Falta uma garrafinha inteira dessa. Vou bater agora, se Deus quiser. Mas é tudo certo. Eu acho que... Pera, deixa eu virar pra mim. Eu acho que... Eu acho, não. Tenho certeza que o meu maior desafio hoje foi a questão da alimentação. E eu consegui... Eu me saí muito bem. Muito, muito bem. Porque, tipo, você comer um negocinho que não tá dentro do seu planejamento, não tem problema. Deixa que a maioria você faça direito. E eu fiz... Nossa, mas foi muito difícil. Acho que se eu não tivesse... Acho que não, tenho certeza. Se eu não tivesse no desafio, eu não teria aguentado. Hoje, eu pensei, põe, põe, na quarta-feira, segundo dia do desafio, eu vou comer tudo que tem pela frente? Não, até porque aquele buffet eu vou ter a degustação. Porque eu quero casar naquele lugar que eu fui. Então, vai ter um dia que a gente vai ir só pra degustar. E não vai ser durante o powerfit. Enfim, estou toda vermelha aqui por conta da eco bag que eu trouxe do supermercado. Meu irmão ainda não tá em casa, nem filho da Helena. Estou na casa dos pais do Marcos. E vou organizar as compras enquanto tomo mais água. Não vou comer mais nada hoje. Não tô afim mesmo. Vim preparar pra dormir, porque já passou da hora. E a última garrafinha foi tomada com louvor, gente. Inacreditável, sério. Hoje, eu achei que a hidratação não ia ser batida. Foi muito difícil ficar longe de casa e tomar água. Mas eu consegui tudo. Alimentação, eu considero que eu consegui. Porque dentro de tudo que eu passei hoje... Cara, eu fiz as melhores escolhas que eu podia fazer. Eu fiquei muito feliz, juro. Muito feliz mesmo, assim. Aí, eu bebi água e terminei agora. Eu quase vomitei. Treininho foi. Sete horas da manhã. Só não foi ótimo de ontem pra hoje. Evacuação, eu não tenho esse problema, juro. Todos os dias eu vou no mesmo horário, no mesmo canal. E o desafio do dia nos 45 de segundo tempo, né? Eu fui ao supermercado e fiz as minhas compras saudáveis. Boa noite, até amanhã. Calma, meu dia não acabou. Até porque eu ainda nem tomei banho. Só mais uma coisa. Eu vou tomar um Yopro. Esse negocinho aqui, ó. Antes de dormir, porque eu tô com medo de ficar com fome. Eu não quero comer ouro, não quero comer nada. Até porque não tô afim mesmo. E ao mesmo tempo que eu comi lá, foi peixinho branco. Comi bastante peixinho branco. Salmão, essas coisas. Mas, sei lá, eu acho que pode ser que me dê fome à noite, tipo, dormindo. Aí, tô com medo de prejudicar meu sono. Então, eu vou tomar um shakezinho desse. E eu pronto. Bom dia! Tem uma coisa boa pra contar. Hoje, eu fui passear com o Fridelena. Eu acordei me sentindo um pouco mal. Tô numa TPM e braba. Aí, eu fui passear com o Fridelena e decidi levar a garrafinha. Pasmem. Eu tomei uma garrafinha inteira no passeio. Tipo, coisa de 15 minutos. Acho que as coisas estão mudando por aqui, hein? Estamos criando um bom hábito por aqui, hein? Meu cafezinho da manhã hoje já tá seguindo o cardápio oficial do Power Fit. Então, eu tô fazendo uma crostinha de queijo com dois ovos. Eu botei um pouquinho de tapioca, menos que uma colher de chá. Pra dar um puxa-puxa que eu gosto. E fica uma delícia. Nossa, façam essa receita. É muito boa. Sério, eu tenho que trazer um vídeo só com essa receita. É muito boa! Nem parece que é saudável. Eu amo tudo que tem queijo, né? Então, assim, não seria diferente. Mas essa, a crostinha de queijo é, tipo assim, surreal. Muito bom. Bom, hora do almoço. Já tô fazendo meu almoço. Fridelena está enlouquecida no fundo. Eu peguei um frango, peito de frango inteiro e desfiei, tá? É só colocar na panela de pressão. Depois você sacode. Pede seu marido pra sacudir pra isso que o homem serve. Aí aqui tem um arrozinho, porque tem arrozinho. Gente, deixei o fogo ligado. Tá parecendo o Marcos. É porque o Marcos, eu sempre chamo ele pra sacudir o frango. Aí eu tô fazendo um arrozinho, porque tem no cardápio da Power Fit. E aqui eu vou fazer um fricassê fake. Com creminho de ricota, milho e só. E aí misturo numa parte desse frango. Outra parte eu vou reservar pra eu fazer meus lanchinhos, jantar e etc. Pronto, depois de 72 horas. Tô brincando, acho que eu demorei uma hora e meia. Fiz frango, arroz e alfacezinha. É, minha balança quebrou. Tô sem balança. Mas eu acredito que a quantidade de frango tá certa. De arroz que eu tô em dúvida. Vou comprar uma no Amazon, que chega bem rapidinho. Olha, se eu contar pra vocês que são 7 horas da noite. Vocês acreditam que o tempo passou e eu nem vi? Simplesmente esqueci de tomar café da tarde. Vou tomar agora. Vou colocar esse verde campo aqui. É receita da Laione, nutricionista lá do Power Fit. Aí eu vou colocar whey, frutinhas, granola. Vou misturar tudo aqui. Meio que fazer um, sei lá, um bolzinho proteico. Vou subir pra treinar aqui. Ainda não fui também. Eu acabei, sabe, pegando no tranco do trabalho. E enfim, o tempo passou. 8h18 da noite. Hoje é quinta-feira ainda. Terceira, quarta, quinta. Terceiro dia de desafio. Até agora o mais difícil de todos. Não pra beber água. Beber água foi de boa. Olha só, a câmera tá focada lá no jogo do marco. Hoje foi o dia mais difícil de todos. Porque, cara... Ai, eu tô muito, muito no TPM. Minha menstruação já desceu. Tô com muita dor no corpo. Foga aqui, não. Olha aqui, ó. Tem uma pessoa aqui, câmera. Isso. E aí, eu fiz o que deu, mas fiz tudo. Tipo, eu não fiz o melhor treino do mundo, mas eu treinei. Eu bebi água pra caramba. Água eu bati horrores. Eu me alimentei bem. Ainda que eu não tenha me alimentado no horário certo, tipo, eu esqueci o café da tarde. Aí eu tomei ele 7 da noite. E agora eu vou jantar direitinho. Tô com fome, inclusive. Mas é isso. Hoje, tipo assim, só funcionou porque o PowerFit existe. Senão... Acaba que, tipo assim, lá tem um grupo das meninas, né? No WhatsApp. Aí você vê que tá todo mundo batendo a meta. Você não. Você fica, tipo, não acredita, não acredita. Aí dá forças, entendeu? Mas a construção de um hábito é isso. É um dia por vez, um por cento melhor todos os dias. E nos dias difíceis, dá o nosso melhor. Isso é muito real. TPM é muito puxado, né? Pra mim, então, as faltam muitos sintomas, assim. São dias péssimos. E aí, quando você tá sozinha num propósito, é muito difícil. Você consegue, mas é muito difícil. Quando eu entrei no grupo, que eu vi aquele tanto de mulher postando que tava conseguindo fazer tudo. Eu fiquei, não acredito. Que eu sou a única que não vou conseguir. E aí foi daí que eu tirei forças. Porque senão... Por isso que fazer coisas em grupo, essas coisas que são difíceis, fazer em grupo, é muito legal. É muito importante. Muito especial. Tô simplesmente, assim, amando. Bom dia, sociedade. Hoje é sexta-feira, finalmente. Não vi a hora. E já são 1h34 da tarde. Vou contar o que aconteceu. Ai, Deus. Eu só apareço nesse vlog com a cara lavada, né? Desculpem por isso. Mas o que aconteceu foi o seguinte. Marcos teve um exame hoje de polunoscopia. Muito, muito cedo. Aí eu fui pro Pilates. Acordei, fui pro Pilates. 7 horas da manhã, então. Exercício. Check. E aí, cheguei correndo. Marcos perdeu a guia do exame. E não tinha percebido, assim. Enfim. Aí, ao invés de eu conseguir tomar café da manhã, eu fiquei procurando a tal guia do exame. Ou seja, conseguimos resolver a situação. Eu peguei uma banana, um Yopro, que era o que dava. E fui pro exame com ele. Mas antes do Pilates, eu já tinha tomado um cafezinho com meia dose de whey. Ainda bem. Aí, tomei esse Yopro, comei uma banana, voltei. Tomei um cafezinho também lá. Hoje, o desafio do PowerFit é sexta-feira sem açúcar. Pra mim, é muito de boa, porque eu não consumo açúcar mesmo. E voltei muito, muito tarde, porque o exame demorou muito. Atrasou muito, mas deu certo. Aí, cheguei. Vou fazer meu almoço agora. Tomei só uma garrafinha de água, mas até o final do dia eu vou conseguir. E é isso. Sexta-feira é um dia difícil, assim, pra mim. Porque minha energia fica mais baixa. Eu tenho vontade de comer coisas que eu não deveria comer. E eu não vou comer. Mas mais do que isso, vai ser final de semana, porque eu vou pra casa de praia. Ai, meu Deus. O que será de mim? A gente vai conseguir. Almocinho do dia. Eu acho que eu tinha que fiz um ovo mole, mas acho que ficou cru, não sei. Vamos ver. Rindo com respeito. Rindo com respeito. Eu simplesmente não consegui comer o almoço. Porque o ovo me deu ranço. Eu não sei se isso é mole. Eu acho que tá mais pra cru. Eu sei que na hora que eu comecei a ver aquela gema muito mole, foi me dando um ranço. E eu não comi. Separei só o franguinho. Comi só o franguinho. Aí eu já tava estressada. Não consegui almoçar direito. Então, pensa. Você lembra onde começar? Muita dor. Hoje, definitivamente, é o pior dia de todos. Porque primeiro dia de ciclo menstrual. Eu tô morrendo de cólica. Morrendo de cólica. Muita cólica. E não sei. É muito difícil. Porque assim, eu não sou uma pessoa que consome açúcar. Não sou. Não sou. Mas hoje, o desafio do PowerFit é não consumir açúcar. Ok. Só que tipo, um docinho, um chocolatinho. Seria muito bom hoje, sabe? Então, dia difícil. Eu não tô conseguindo beber água. Eu não tô conseguindo controlar a minha vontade. Meu almoço tava muito ruim. Muito ruim. Eu não consegui comer o almoço. Tá tudo fora de órbita, assim. Sabe? E aí, junto a isso, eu tô me sentindo muito inchada. Tipo, meus peitos me incomodam. Eu... Enfim. Não quero só ficar reclamando, mas... Olha. Tô até com o negócio aberto. Tô morrendo de dor. Quando eu fico menstruada, sei lá. Eu incho, mas assim, é muita coisa que eu incho. Muito, muita coisa. Ai, eu me sinto feia. Meu peito me incomoda muito. Eu acho muito feio também, porque incha. Eu perco roupa. Pra vocês terem noção. Quando eu menstruo, eu perco roupa. Tem blusa que não dá. Então, hoje é um dia daqueles que eu só queria... Tipo, eu nem queria aparecer aqui. Sabe? Eu não... Ah. Enfim. Tomara que o dia de hoje acabe logo. Tadinha. Realmente. Nossa, cara. Tava muito difícil. Muito, muito difícil. Isso faz parte, né? Nem todos os dias vão ser bons. Resolvi fazer uma panquequinha de banana pra ver se ela acalma o meu coração. Já estou mais calma, eu confesso. Essa receita tá lá no cardápio também do Power Fit. Mas é bananinha, ovo, aveia. Eu botei duas gotinhas de essência de baunilha. Eu vou rechar ela com queijo, uma fatia de mussarela e mel, que eu adoro. E isso vai ser meu lanche da tarde. Bom dia. Sabadou. Vim aqui na sua fit falar um cafezinho. Mas tem um monte de coisa não fit, tá? Porque eu não vou comer. Começo só as coisas. Hoje é um tipo um especial no dia das minhas. Aí estou fazendo um cafezinho. E a primeira coisa que eu vou comer diminuou o dia. Hoje eu acordei mais tranquila. Graças a Deus. Asmen. Eu fiz uma aula de dança. E olha, foi a melhor escolha. Foi assim, eu tinha marcado nesse lugar que eu faço funcional, que é Soul Fit. Você pode fazer aulas extras de um monte de coisa. Aí eu tinha marcado uma aula de funcional pro sábado, voltada pra... nem sei, força. Acho que era isso. Só que aí eu continuei com muitos sintomas, né? De menstruação. E aí eu falei, cara, não vou conseguir. Peguei e desmarquei. Nisso, eu fui lá no Marcos, que meu noivo trabalha lá, né? Atende lá como quiroprático. E aí eu fui lá fazer uma quiropraxia pra ver se melhorava um pouco mais as dores. Quando eu cheguei lá, eu vi que ia ter aula de dança. Eu falei, vou tentar. E, gente, eu amei. Sério, foi o melhor jeito de eu ticar no exercício do dia. Eu fui fazer aula de dança. Porque foi muito bom pra minha mente, assim, sabe? E eu não ia conseguir fazer outra coisa mais potente porque eu tava com dor em todo o corpo. Então foi, assim, ótimo. Arrasei. Fim de semana se resume em Dê o seu melhor, dê o seu melhor, dê o seu melhor, dê o seu melhor. Sábado, dia 13 de maio de 2023. Eu tô arrasando. Vocês não têm noção de tudo que tem aqui. Mentira, né? Cavaco, senhor. É... Torreza. Mais o que? Biscoito. Doce. Drink. Mas eu, por solidariedade à minha noiva, vou fazer dieta também. Quem ama, acompanha. Cara, eu sou um palito. Feijão tropeiro, torta de limão, mentira, biscoito de maisena, torresmo, cerveja, drink, tudo, 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 tudo. Bom dia. Hoje é domingo, feriado de dia das mães. Ontem eu filmei muito pouco, tudo que eu fiz, porque tô entretida aqui com a família, né? É normal não conseguir filmar, mas foi assim. A gente chegou antes do almoço, viemos pra almoçar, aí o Marcos comprou uma carne magra pra mim, de boa, e um frango. O que funcionou super, eu não comi linguiça e não comi um pão de alho, nem sei se tinha pão de alho, graças a Deus. Se tinha, eu nem vi, porque se eu visse ia ser difícil. Aí eu comi um pouquinho de feijão tropeiro no almoço e no jantar. Isso já me fez automaticamente ser desclassificada. No checklist do dia, né? Eu não tiquei a alimentação, porque, cara, feijão tropeiro não dá, né? Mas eu comi pouco, comeria muito mais, então tá tudo certo. Só que eu errei em outros esquisitos. Eu comi duas mentiras, eu poderia ter comido dez, comi duas, então ok, tá tudo certo. Comi biscoitinho de polvilho, mas não tem glúten nem lactose, mas tem açúcar. É, enfim. Comi muitos biscoitinhos, tipo uns seis. E à noite eu comi meia xícara de canjica, que eu amei e ferro tudo. Mas nada como um dia após o outro. O importante é não desistir. Ontem eu falhei, mas hoje eu vou vencer. Então hoje eu tô disposta a dar o meu melhor sem sair de nenhum planejamento, tá? Te confesso que eu acho que hoje o mais difícil vai ser ticar exercício físico. Porque hoje é domingo, eu tô na casa de praia, tá mal ferozinha. Vamos ver. Nada como um dia após o outro, café da manhã, ovinhos com tomatinho e embaixo tem uma tapioquinha. Tá ótimo. Porque se comparar com o que tem na mesa, eu tô arrasando. Não, sem zoeira, gente. Olha a torta. Olha a quantidade que eu peguei. Sério. Tô de parabéns. Tô muito de parabéns. Eu fiquei orgulhosa de mim, porque eu consegui trabalhar bem nas quantidades. E no domingo a mesma coisa. No domingo, a gente colocou como desafio do dia momento de reflexão e etc. sobre como foi até aqui. E poderia comer as coisas que você quisesse comer com a pessoa que você ama, no caso, sua mãe, sua família, desde que você prestasse atenção e refletisse sobre as quantidades. Mais uma vez. E eu arrasei, porque a única coisa que eu comi foi um micro pedaço de torta. Tipo assim, dá nem pra dizer que eu comi. Então no domingo eu arrasei, tiquei tudo, mas assim, fiquei louca pra chegar em casa, porque em casa eu controlo muito mais a minha alimentação. Final de semana, definitivamente, é um super desafio. 7h42 da noite, chegamos em casa, vencemos o final de semana, que tinha tudo pra dar errado, mas eu acredito que o saldo foi positivo, ainda que eu tenha cometido alguns erros. E tô comendo uma goiabinha e bebendo água, que eu ainda não bati a meta de água do dia. Hum, agora vamos para a semana 2. o que é que me espera? Não saberemos. Se vocês querem que eu continue filmando, é só deixar aqui nos comentários. Um beijo, tchau!